Isso, mano, é um treco de... Ah! Explodiu! Uh! Fala aí, pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera, estamos começando mais um episódio da nossa série Que eu esqueci o nome, sozinho no gelo, mentira, eu não esqueci o nome E galera, faz muito, muito tempo que eu não trago essa série, mano Porque eu fiquei meio sem ideia, mano, do que fazer aqui, sei lá Eu fiquei realmente sozinho aqui no gelo, perdido, né, fiquei perdidão E, mano, tá complicado essa série, velho, tá complicado porque eu tô perdido, velho Eu tô perdido Muita gente tá pedindo pra mim voltar, então eu vou tentar voltar, vamos ver se a gente consegue E eu quero que vocês comentem, galera, as coisas que eu devo fazer aqui Não sei se você já jogou esse mapa, quiser me dar uma força aí Eu agradeço e agora ficou tempestade, tá tudo escuro, eu não enxergo nada E lascou Mas então vamos lá, galera A gente tá no nosso nono episódio já Ou é décimo, acho que é nono, nono episódio, se eu não me engano E no último episódio a gente viu um ritual, velho Nossa, eu vou dormir, mano Vou dormir porque tá de noite E de noite é complicado, mano Vamos já aqui na nossa caminha dormir que a gente ganha mais Vamos tirar aquele cochilo gostoso Porque a gente tem que dormir Se a gente não dormir, não dá certo, né Então, bora tirar aquele cochilo Aquele cochilo, vocês estão ligados qual cochilo que eu tô falando, né Beleza, já dormimos gostoso E agora a gente vai ter que... É... Ir lá naquele ritual Mano, o Creeper tá ali, tô com medo do Creeper Eu acho que é pra cá o ritual Nem lembro mais o caminho, velho Eu esqueci totalmente, galera O caminho do negócio Eu acho que é por aqui, não é? Se não for, lascou Se não for, lascou Não é aqui, mano Não é aqui, velho Era pra trás Tinha que passar num negócio de... De pedra e tal Que tinha uns esqueletos Eu acho que é pra lá, mano Se eu não me engano é pra cá A aranha não ataca de dia, né Oi, aranha Tudo bem, amiga? Você é minha amiga de dia, né? Você não Você é safadão Sai daqui, ó Bicho piruleta Bicho piruleta, mano Ali é Acho que é pra lá, galera Lembrei Nossa, tô correndo muito, velho Lascou, mano Eu não posso correr muito Se eu correr muito Eu fico com fome Eu só tenho uma sopa só, velho Acabou minha sopa Lascou Lascou, só tenho uma sopa Ferrou Vou comer ela e pronto Estou sem sopa E sozinho no gelo Eu não sei mais O que eu vou fazer Eu acho que eu tenho Que Andar, andar No gelo E depois Morrer É a triste história do Andador de gelo Vamos lá, galera Era por aqui, mano Olha Tem uns cogumelos aqui, mano Eu não tinha visto isso Vamos pegar pra gente fazer sopa Give me Peguei? Eu acho que eu peguei Se eu não peguei Eu tô pegando agora Vamos lá pegar tudo isso Olha só O mapa me disponibilizou Cogumelos Cogumelo do sol, mano Cogumelo do sol, mano Eu lembro que eu vi a comercial Do cogumelo do sol, mano É um remedinho lá Eu lembro que a minha avó comprava Saudades Cogumelo do sol Que brisa, mano Mas beleza Vamos lá, galera Vamos lá Deixa eu ver aqui o caminho Eu lembro que eu tenho que ir lá embaixo, mano Porque tem umas Umas casas, né? Umas casas flutuantes E lá tinha o ritual Caraca Eu tô com uma vontade de descer ali agora, velho Ó, é por aqui as casas, mano Ai, eu preciso muito ir ali, velho Calma Vamos dar uma cavada aqui, mostra Putz, velho Putz, velho Deixa eu pegar a picaretona aqui Dá uma cavada Deixa eu dar uma olhada aqui Putz, velho Como é que eu vou descer, mano? Complicou, galera A gente tem que descer Vamos ver se a gente acha Algum jeito pra descer aqui, mano Tem que ter um jeito Sempre tem Vamos cavando aqui, ó A gente tá encontrando a casa ali, ó Opa, tô chegando perto Calma Vamos por aqui pra gente não morrer Vamos Isso, garoto Tamo chegando perto Boa Boa, moleque Segura o chifritão, mano Segura o chifritão Ó, tamo chegando perto na casa A gente é muito escavador agora São topeirinha Nós topeira Mano, já assistiram o desenho do bombeiro, velho? A musiquinha me lembrou Nós bombeiro O socorrista Caminho Bastou ouvir nosso sininho E eu tô chegando aqui, galera Eu tô chegando e eu tô ligado que aqui tem muito mob, velho Aqui tem muito mob E eu não quero morrer Será que eu morro se eu... Ah, aqui tem a cerca Boa, vamos na cerca Calma Tamo chegando na cerca Calma, galera Vamos lá A gente tá indo bem Tamo indo bem Uh Passei aqui Eu acho que a cerca fica exatamente neste ponto Ok, tô na cerca E agora a gente pega o machadão e vai quebrando a cerca Eita, prole Escureceu tudo Tá tudo escuro Ah Meu Deus, tá tudo escuro, galera Tá tudo escuro porque tá na tempestade de neve Então eu não vejo nada Só vejo a cerca Beleza, clareou novamente Boa Passou a tempestade de neve Conseguimos descer aqui Vamos lá Quebrando a cerca Boa, garoto Ai, ai Já tem esqueleto aqui Sai, sai, sai Boa Caraca, já tem esqueleto aqui me maltratando, velho Não gostei disso, não Não gostei disso, não Vamos descendo aqui na trepadeira Ó, calma Deixa eu subir de novo Como é que sobe de novo Ah Caí, velho É muito ruim subir trepadeira assim Sem parede Droga, mano Pelo menos eu consegui subir Olha, tem um monte de teia ali, mano Será que eu consigo pular em alguma teia? Calma, eu consigo pular naquele lago Olha só Tem um lago ali, velho Será que dá pra pular ali? Caraca, eu tô com medo Calma Ah, tem uma ponte aqui Boa, galera Deixa eu pular a madeira aqui Vamos apunhalar a nossa espada Caraca, tem muita aranha aqui Tem um spawn de aranha Quebra Quebra Pega o picareto e quebra Quebra Quebrei Quebrei o spawn Quebrei o spawn Uh, apunhala a espada Apunhala a espada Uh Mata a aranha Sai Maldita Matei a aranha Aqui tá muito escuro Preciso de uma tocha Boa, eu tenho uma tocha Ilumiei Ilumiei aqui Boa Tá iluminado Vamos lá É, vamos atravessar aqui Pra esse outro lado Põe a madeirinha Boa, garoto Vamos pôr a nossa espada Xim Calma, deixa eu pôr uma tocha Aqui dentro Tá muito escuro aqui, velho Nossa Tá cheio de mob Lascou, velho Tem muito mob Sai, sai Tem muito esqueleto Ah Derrubou Não É a triste história De um cara Que morreu Caraca, velho É muito difícil ali, mano Mas ali eu acho Que não tem nada Qual era a nossa missão Mesmo, galera Vamos dar uma olhada Dar uma olhada Aqui nas nossas missões Ah Deixa eu verificar As missões Encontrar O baú de instrumento Encontrar O templo A gente encontrou Já esse templo Não encontrou? Eu acho que a gente encontrou Um desses templos A gente tem que encontrar Muita coisa, mano Eu acho que lá embaixo É o esquema, velho Lá embaixo É o esquema Deixa eu descer novamente, galera Caraca O ruim é que tem essa montanha E eu não consigo descer, mano Calma Deixa eu ver Será que tem água aqui? Espera Deixa eu dar uma olhada Aqui embaixo Tá Tem água ali na frente Só Então eu tenho que pular Ali na frente, mano Lembro que eu pulava Aqui direto Eu tava até manjando O lugar da água, mano E Porque tá muito difícil aqui, mano Aqui não dá, velho Não dá certo Vamos descer aqui Deixa eu ver se aqui É o lugar da água Eu tenho que aumentar Minha render distance, velho Tá ruim Calma É aqui É aqui Ah Moleque Quase Quase Calma Calma É que a minha render distance Se eu aumentar Vai lagar muito, galera Então não tem como eu aumentar Eu vou ter que descer aqui mesmo Vida louca Sangue bom Vamos lá que nós não vai morrer aqui Boa, galera Não morremos A gente é muito sobrevivente, mano A gente é muito nadador de lago, velho Nós nada no lago mesmo Tá ligado Vamos subir aqui Opa Boa, moleque A gente tá no meio dos barcos piratas Que é aquilo Pera Tem um negócio estranho aqui, velho Parece que é um bug Eita Que medo Calma Deixa eu quebrar Quebra Quebra, quebra, quebra Calma Pega a pá Boa, moleque Vamos cavar aqui Porque nós é vida louca Que isso, mano Que bagulho é esse, velho Parece umas patas de aranha Olha Tem uma coisa soterrada aqui, velho Eita, bichão Eu encontrei um maluco Encontrei um bagulho aqui, velho Tem um treco enterrado aqui, galera Que isso, mano Encontrei uma nave Encontrei uma nave Caraca, escava Nossa, galera Olha que a gente encontrou uma nave aqui Alienígena louca da Zimburana Que isso, mano Ah, tomando muito dano Vou morrer Mano, olha isso Que da hora, velho Uma nave, mano Preciso comer, velho Eu não tenho comida Preciso fazer sopa Como é que faz sopa mesmo? É assim? Eu preciso fazer um ensopado de cogusmelo Ensopado de cogusmelo Eu preciso de ensopado Ensopado de cogusmelo Boa Fizemos aqui muitas sopas Vamos comer sopas Porque sopa é vida Sopa é vida Caraca, eu tenho pouca sopa, velho Que bosta, mano Que bosta Que droga, velho Vamos ter que comer essa sopa, né? Fazer o que? Vamos lá Comendo sopa Porque sopa é vida no joguinho, velho Sopa é vida E tá muito escuro Eu não tô enxergando nada Eu tô bem triste Tô bem triste Porque eu encontrei Esse negócio aqui, velho Será que eu consigo quebrar esse negócio? Quebrei uma parte Dropou? Não dropou, velho Que que é isso, mano? Um treco de metal Explodiu A nave explodiu Eita, negão Explodiu um negócio Maluco, eu encontrei O que que é isso, mano? Eu não sei o que que é isso, galera Mas Esse vídeo vai ficar por aqui, velho Eu espero que vocês tenham gostado Maluco Eu encontrei um treco doido ali, velho Encontrei uma nave Elenígena Sei lá Mas esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou dessa aventura Deixa um like aí pra ajudar E se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então É nóis Estamos chegando a 30 mil inscritos aí Já já a gente chega Então compartilha o vídeo com os amigos E é nóis Tamo junto E eu caio aqui na água Uh, tá geladinha Uh, perigo Então é isso, galera Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau